Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo no canal, trata-se de Survival Vacancy. Foi o jogo aí que nos foi dado pelo Frank Ramos, depois agradeçam ele aí nos comentários. É um inscrito do canal e um padrinho nosso também. Ele gostou do jogo e resolveu compartilhar conosco esse jogo. Eu gostei também, achei interessante. O jogo está absolutamente em Early Access. O jogo praticamente está cru. E com esse pouco que tem do jogo agora para a gente experimentar, eu já vejo um grande potencial nesse jogo. Já vejo um grande potencial. Alguns dizem que é uma mistura de Factório com Oxygen na hora incluída. Factório eu nunca joguei, mas Oxygen eu joguei um pouquinho. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar um novo jogo aqui. Qual que é o que eu acredito que seja a lore do jogo? Acredito não, né? Provavelmente é a lore do jogo. Você é um funcionário de uma empresa, aparentemente. Você está num futuro pós-apocalíptico. Pode ver os prédios lá atrás tudo detonado, tudo arregaçado. Tem até aqui uma visão de radiação. Tem até uma visãozinha de radiação aqui. E esse Survival Vacation aqui que é? Seria um tipo de um abrigo. Um bunker. Seria um bunker anti-radiação. Por isso que é abaixo do solo. Como começar no jogo? Eu penei um pouquinho no início do jogo porque ele não tem muitas informações ainda. Ainda está na versão 0.6, alguma coisa aqui em cima. Mas o que eu tenho já dá para passar para vocês alguma noção sobre o jogo. E vamos lá. Bom, primeiramente vamos para o HUD. Aqui em cima são as velocidades. Normal, o jogo de gerenciamento. Aqui na direita, aqui é a quantidade de dias. Aqui é a quantidade de sobreviventes que você tem em abrigos. Que os abrigos você tem que construir. Aqui é a quantidade de sobreviventes que você tem fora de abrigo. Fora do abrigo, eles ficam vivos durante o tempo, mas eles sofrem com a radiação e falta de comida. E aqui são os que já morreram. Então eu acho que não é uma boa ideia você começar liberando vagas. Porque aqui embaixo, aqui é survival vacancy. Aqui é a quantidade de vagas de sobreviventes que você quer liberar. Então se eu liberar aqui, por exemplo, 5 vagas. Na manhã do dia seguinte vão chegar 5 sobreviventes para ficar aqui na base. Você não vê eles. É meio no estilo de Factory Town, sabe? Que você coloca os caras para trabalhar dentro da construção. Mas você não consegue ver eles trabalhando. Eles estão trabalhando lá dentro, mas você não consegue. Pelo menos por enquanto você ainda não consegue visualizar as pessoas trabalhando. E o jogo inicia assim. Ele começa aqui falando para você escavar. Aqui são os tipos de minério. Apertando o tab aqui você consegue ver o que você está pegando aqui. Então esse minério aqui é cobre. Está vendo? Eu estou juntando cobre. Se eu vier para esse outro lado aqui. Esse outro minério aqui é pedra. Mas para a gente o interessante agora é ir atrás de cobre e ferro. Que seria esse aqui de baixo. Vamos ver se a gente encontra uma mina. Encontramos. Beleza. Encontramos junto aqui uma mina de cobre e de ferro ao mesmo tempo. Isso é muito bom. Vamos abrir aqui a mão um pouquinho. E aqui a primeira coisa que a gente faz é colocar o Manual Maker. Que é a máquina manual. Para a gente construir os primeiros objetos. Então clica com o botão direito nela. Coloca ela na tela. Ela pode ser colocada em qualquer lugar. Não precisa ser colocada no chão. Isso aqui é a alga. Isso aqui é a alga que eu estou escavando aqui. Eu acho que a altura aqui talvez tenha ficado meio ruim. Talvez eu não alcance aqui. Mas vamos lá. Você clica aqui no bãozinho com o botão esquerdo. Vira o botãozinho aqui para as outras informações. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o escavador. Para que? Para a gente começar a coletar o material. Deixa eu aproximar a câmera aqui. Para a gente começar a coletar o material aqui. Cobre e ferro. Então eu vou fazer dois para começar. Um, dois. Para fazer ele. A gente precisa de... Cadê? Cadê as informações? Ah, está aqui. Ele fala aqui para a gente tudo o que a gente precisa. Está vendo? De dois... Ele soma tudo de uma vez, na verdade. Mas o tempo de trabalho é 24. Aqui é praticamente só cobre. Está vendo? E aqui um pouquinho de ferro aqui no final. Para a produção dele. Então a gente precisa de cobre e ferro para produzir os dois. Tudo que você produz aqui já vai direto para o seu inventário. Está vendo? Então eu já tenho aqui um escavador aqui. Então eu vou clicar com o botão direito nele. E eu vou colocar o primeiro escavador aqui. Olha lá. Já começou a escavar. Já começou a retirar já o ferro. Eu preciso de mais um escavador. Então falta ainda três ferros. Eu vou pegar aqui já. Eu já estou produzindo. Vamos pegar aqui direto. Já começou a produzir o segundo. Vamos lá. Vamos esperar ele terminar. E a gente dá continuidade. Bem simples assim essa parte. Depois começa a ficar um pouco mais complicado. Porque tipo... Você tem que passar muito tempo aqui no início do jogo. Fazendo coisas manualmente. Porque as coisas feitas através de automação no jogo. Fazendo coisas automáticas. Elas demoram um pouquinho para acontecer. Acho que já tenho já aqui. Aqui. Beleza. Vamos colocar o segundo aqui. É. Como eu falei. Ficou muito alto mesmo. Deixa eu ver se eu escavar aqui. Ficar aqui em cima. Se eu consigo fazer os dois funcionar ao mesmo tempo. Porque ele... Eu consigo operar manualmente. Deixa eu ver. Deixa eu tirar aqui esse aqui. Aqui eu estou conseguindo operar os dois manualmente. Está vendo que os dois estão funcionando. Eu estou na distância que eu consigo operar os dois. Eu vou clicando aqui. Eu vou pegando o material. O que eu preciso agora? Eu preciso começar a gerar energia. Para que essas coisas aqui operem. Sem eu precisar ficar perto deles. Para que eles operem com eletricidade. Então depois que você tem o escavador. A primeira coisa que você faz aqui. É o... É a turbina que é o gerador de baterias. A vento. Então ele produz com o vento. Ele produz baterias. Para poder gerar energia. Então eu vou clicar com o botão esquerdo aqui. E vou pôr para produzir dois. Vai. Dois. Vamos começar com dois. Então enquanto ele vai produzindo ali. Lembrando que tudo que está dentro do meu inventário. Esse manual maker aqui ele produz. Então eu posso ir para longe. Que ele continua produzindo. Olha lá. Está vendo? Eu estou longe dele. Mas mesmo assim ele continua produzindo. E esses dois aqui só funcionam comigo perto. Porque eu estou operando eles manualmente. Depois que eu tiver a parte da energia. Aí eu já não vou mais precisar de operar eles manualmente. Então vamos escavar essa parte aqui. Que eu vou liberar espaço aqui para as duas turbinas que eu estou construindo. Vamos liberar aqui a área aqui. Beleza. Estão prontas as duas. Então vamos colocar as duas aqui em cima. Uma. Duas. Duas. Olha. Elas já começam a gerar energia. Está vendo? Começam a gerar baterias que geram energia. Ok. Beleza Marcelo. Eu tenho energia. Mas como é que eu faço para levar essa energia para esse bendito escavador aqui? Primeira coisa que você precisa. Depois do gerador de turbina ali. Você precisa começar a fazer uma estação de energia. Mas a estação de energia para ela ser utilizada. Ela precisa de uma base. Que é a estrutura de suporte. Então é ela que a gente vai atrás agora. Vamos fazer duas. Ela é bem rápida a produção dela. Olha lá. Uma. Duas. Beleza. E agora vamos produzir duas estações de energia pequenas. Deixa eu pegar aqui o material aqui para... Deixa eu vir um pouco mais para a ponta aqui. Para ver se eu consigo deixar os dois produzindo. O interessante aqui no início é você ficar perto de dois... Dois escavadores. Nessa distância aqui para você continuar produzindo o material que você precisa. Sem precisar sair do lugar. Está vendo que eu não preciso ir escavar para ir atrás de material. Esses dois aqui estão me dando a quantidade de material que eu preciso. O único problema é que eles só acumulam 10. Então a gente fica pegando e fazendo as coisas que tem que ser feita. Vamos lá. Vamos colocar aqui as duas caixinhas. Eu vou dar 1, 2, 3, 4 de altura. Eu vou dar aqui. Então aqui eu vou fazer a minha parte de energia. Então são dois aqui. Olha lá. E os dois... E as duas estações de energia. 1, 2. Ok. Agora eu preciso de fio. Então vamos produzir aqui uns... Uns 10 fio. O fio só gasta cobre. Está vendo? Então a gente tem que focar aqui no cobre. Vamos pegar mais cobre. Pegar mais ferro. Então aqui atrás é cobre? Então vamos escavar o cobre aqui. Olha aí. Vamos pegar esse cobre. Ah não. Aqui não é cobre. Aqui é pedra. Desculpa. O cobre é aqui. Aqui é cobre. Então vamos ajudar aqui. Aqui é mais rápido fazer dessa forma aqui nesse momento. Enquanto ele vai produzindo lá, a gente vai pegando mais cobre aqui. Para fazer o fio. Aí, beleza. Um pouquinho mais para a ponta aqui. Aí. E vamos continuar pegando o material. Olha lá. Já começou. Já tenho 6 fios de cobre. Tem um detalhe importante. Que o jogo está muito estranho. Tem muita coisa que é muito bugada. E a parte dos fios é muito bugada mesmo. Deixa eu fazer mais 10. A parte dos fios é muito bugada mesmo. Então pode ser que você sofra um pouco aí para colocar isso aí para funcionar. Pode ser que às vezes bug você tenha que salvar o jogo e reiniciar. Mas não desiste não. Não desiste não que o jogo vai ficar legal. Tem várias atualizações vindo por aí. Tem parte de plantação. Tem muita coisa legal vindo aí. Então clica com o botão direito no fio. O fio está pronto. Já está produzindo mais fio ali. E aí você puxa da estação de energia. Segura o botão. E põe em cima dos escavadores. Ué Marcelo, mas não começou a funcionar ainda por quê? Não começou a funcionar porque as baterias não estão aqui. Então o que eu tenho que fazer? Por enquanto. Eu tenho que ir até aqui. E pegar as baterias. Clica com o botão esquerdo aqui. Clica com o botão esquerdo aqui. Peguei 20 baterias. Agora com as baterias em mãos. O que eu faço? Eu clico aqui. E. Clico aqui. Aqui e aqui. Isso vai começar a gerar energia. Está parado aqui por quê? Porque está cheio. Então vou pegar aqui. Olha lá. Se eu ficar longe agora. Está vendo? Ele continua trabalhando. Porém esse é um processo que. Ele zera muito rápido. Ele zera muito rápido. Porque não tem o. Não tem espaço útil. Aqui de armazenamento. Tá? Tem como eu aumentar esse espaço? Tem. Tem como aumentar esse espaço. Tem aqui o armazenador. Só que o armazenador. Ele é meio inútil de ser feito. Se você não tiver feito os trilhos de transporte. É bem parecido com o Oni. Mas só que mais inteligente. Então o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer primeiro o trilho de transporte. Que é esse aqui. Vamos fazer aqui uns. Deixa eu ver. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco trilhos. E vamos continuar pegando material aqui. Ó. Parou de gerar energia. Por quê? Porque eu tenho que pôr mais bateria lá. Põe mais duas baterias. Que é muito rápido. Tá? Acaba. Você vai ver que é até meio estranho. Essa velocidade acabar. Mas já já vocês vão entender. Por que é tão rápido assim. Ele carrega. E aí você continua pôndo bateria. E ele vai trabalhando. Vamos pegar mais material aqui. Mais material aqui. O começo é bem lento. Bem lento. Acho que lembra muito o Factório. Eu vi alguns vídeos de Factório. O começo do Factório também é bem lento. Depois que você pega uma certa manha no jogo. Você começa a fazer o início do jogo bem mais rápido. Mas esse aqui eu acho que é mais lento que o Factório. O início dele. Olha lá. Tá produzindo. Já produziu os trilhos. Então agora eu tenho cinco trilhos. O que eu vou fazer agora? Esses trilhos aqui. Eu tenho que construí-los em uma distância. Em que eu consiga entregar o material. Então eu vou fazer aqui. Foi cinco que eu coloquei aqui. Um, dois, três, quatro. Ainda dava espaço para mais um. Não tem problema. E quando eu dou dois cliques com o botão esquerdo. Em cima de uma estrutura. Abre a tela de... De transporte. De portas de transporte. Então em qualquer um desses seis aqui. Dessas seis portas que eu clicar. Eu vou fazer uma alteração nelas. Então eu vou clicar. Pera aí. Deixa antes de eu fazer isso. Deixa eu fazer o gancho que transporta. Porque senão eu vou ficar falando ali. E depois eu vou ter que fazer o gancho ainda. Esse carry aqui. Eu tenho que fazer. Vamos fazer aqui uns... Uns dez dele. Porque ele é muito importante. Aí. Dez tá bom. E ele é demorado para fazer. Tá? E ele não precisa de energia para ser feito. Vamos pegar mais material aqui. Para continuar produzindo. E vamos pôr mais baterias aqui. Para não parar. Aí. Pode ver que a geração de baterias ali em cima já parou. Então eu tenho que pegar as baterias. Dessa distância aqui eu consigo pegar as duas. Ok. Como é que funciona? Quando eu dou dois cliques com o botão esquerdo de uma estrutura. Eu abro essa tela de portas aqui. Então se eu clicar em cima de uma porta. Por exemplo. Dessa porta aqui. Tá vendo? Ela deu entrada. Então. O que estiver passando no trilho. Se o maquinário utilizar o que estiver passando no trilho. Ele vai puxar para dentro. Só que a gente não quer que ele puxe para dentro do... 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 Do maquinário. A gente quer que ele puxe para fora. Né? Quer que tire as baterias daqui e mande para o trilho. Então a gente vai colocar essa aqui para mandar dessa porta aqui. E esse outro aqui vai mandar para essa porta aqui. Tá? E aí depois que estiver no trilho. Marcelo. O que que acontece? Depois que estiver no trilho. A gente precisa que abasteça automaticamente. A... A estação de energia. Então eu dou dois cliques na estação de energia. E aqui nessa porta que está passando em cima do trilho. Eu dou a entrada. Tá vendo? Eu estou dando a entrada de bateria para cá. Então dois cliques nessa aqui. Então eu dei a entrada nessas duas. Né? E aqui eu dei saída nessas duas. Ó. O gancho já está pronto. Provavelmente. Ó lá. Já tenho dois ganchos. O que que eu faço agora? Clico com o botão direito do gancho. E coloco ele aqui no trilho. Olha lá o que que vai acontecer. Pegou a bateria. E jogou aqui embaixo. Começou já a armazenar automaticamente. Só que eu acho que bugou o meu trilho aqui. Bugou esse trilho aqui. Tá vendo? O jogo está bem estranho ainda nesse sentido. Vamos colocar aqui e ver se ele passa agora. Aí. Agora sim. E agora vamos pôr mais um para garantir aqui o sistema. Aí. Um de cada ponta. Pronto. Agora eu estou abastecendo os dois geradores. Tá vendo? Por que que parou, Marcelo, de abastecer? Porque eu não estou mais gastando energia. As baterias estão cheias e eu não estou mais gastando energia. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o material que está aqui dentro. Tá? Esse botão aqui não é liga e desliga, tá? Esse botão aqui é só para mostrar o painel do... O painel do maquinário. E esse outro aqui é para mostrar o que tem disponível no maquinário, tá? Não é liga e desliga esse botão, não. Vamos pegar esse aqui. Pegar esse aqui e ele continua trabalhando. Ok. Lembra que eu falei que o armazenamento aqui é muito baixo? Então. O que que eu vou fazer aqui, então? Eu vou pegar o trilho. Acho que acabou meus trilhos, né? Eu estou fazendo mais ganchos. Eu tenho quantos disponível? Tenho dois. Dois é o suficiente por enquanto. Para o que a gente vai fazer. Deixa eu só terminar isso aqui, porque o gancho é meio lento de fazer. Para não atrapalhar, né? E vamos fazer mais trilhos. Vamos automatizar esse começo aqui. Para deixar pelo menos pegando o recurso automático. Aí. Vamos fazer mais trilhos aqui. Pelo menos mais uns... Uns dez trilhos, vai. Aí. Dez trilhos. Tenho as missões para serem feitas aqui. A primeira eu já fiz, que é fazer baterias. Agora eu tenho que fazer trinta conector de energia, trinta trilho carregador, né? Eu já fiz sete já. E dez carrier, né? Carrier já... Carrier é esse ganchinho aqui, tá? Eu já fiz cinco já. Então já estamos já no segundo objetivo aqui. Ó, já devo ter trilho suficiente. Ó que interessante agora. Deixa eu ver. Quatro trilhos. Tá bom. Cinco trilhos. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o armazenador. Que é esse aqui, ó. Pequena caixa de armazenagem. Vamos fazer dois. Que eu vou fazer um para cada... É... Um para cada material aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou pegar... Aqui. Vou colocar um trilho aqui. E vou colocar um trilho aqui. Certo? E vou colocar um carry em cada trilho, né? Um ganchinho em cada trilho. Pronto. Tecnicamente aqui eu já poderia começar a mandar o que está aqui para esse aqui e o que está aqui para esse. Ou ao contrário também. Tanto faz. Então vamos lá. Eu vou mandar o que está aqui para esse aqui. Está vendo? Já pegou. Já está na mão ali. Já está garantido o que vai tirar daqui. E esse aqui eu vou colocar para mandar para baixo. Certo? Olha lá. Está mandando para baixo o cobre. E aqui está mandando para cima o... O ferro. Tá? Agora a caixinha eu vou colocar ela do lado aqui, ó. Uma aqui. A outra não está pronta ainda. Deve estar quase terminando. Espera ela terminar só para a gente finalizar essa parte. Aí. Pronto. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar dois cliques na caixinha e vou puxar para dentro aqui, ó. Olha lá. Agora aqui nessa caixinha aqui, ó. Eu estou armazenando o minério de ferro. E aqui nessa caixinha eu vou dar dois cliques e vou puxar o minério de alumínio para cá. Alumínio, desculpa. O minério de cobre para cá. Então agora eu automatizei a energia. Então aqui não vai faltar energia. Os dois escavadores estão escavando, estão puxando para cá. E eu estou armazenando. Então aqui agora eu consigo armazenar 300 de cada recurso dentro de uma caixa dessa daqui. Ah, Marcelo, mas eu posso pôr mais caixa? Posso. Se eu quiser eu posso pôr, por exemplo, está vendo aqui a caixa? Que ela tem duas saídas de trilho aqui. O que eu posso fazer? Eu posso colocar, aumentar esse trilho aqui um pouco mais para cima. E colocar, por exemplo, duas caixas. Uma aqui e uma aqui. Acho que aqui em cima eu não posso construir caixa nessa distância aqui. E eu posso puxar para duas caixas diferentes. Ou então circular isso aqui com caixa e trazer tudo aqui para dentro. Então agora eu automatizei o minério de ferro e o minério de alumínio para ser armazenado automaticamente. Então não preciso mais agora ficar o tempo todo clicando aqui para ficar puxando o material. Agora eu tenho um tempo livre melhor aqui para poder trabalhar aqui dentro dessa área aqui. Certo? Então está automatizado o nosso primeiro sistema. Está tudo beleza? Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Quero fazer episódios um pouco mais curtos para explicar um pouco melhor o jogo. Aqui foi mais para dar essa apresentada mesmo. Principalmente essa parte da automação aqui. Das portas dos equipamentos e tudo mais. Pode ver que aqui está sobrando energia. Eu posso até ligar mais equipamentos porque tem energia de sobra. Então a gente se vê no próximo episódio. Qualquer dúvida, se tiver o meu alcance responder, deixa aí nos comentários. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado Frank pelo jogo. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.